E lá vai, olha a barriga, isso aqui é regulador de barriga, só vê que você tem baixinho. Ih, não tem barriga não, viu? Já passou no teste. Não, tem barriga, né? Vai, miga, miga o luca. Você sabe? Você sabe, meu irmão. Meu Deus. Você vê essa mão? Ué, tá com a mão no saco? A mão tá quente. Tá pegando ali, não é? Tadinha. Tava não? Você tava mentindo. Você tava, você sabe que é a famosa mão... É? Você tem o canal? Eu tenho. Vou botar esse canal no meu canto, que legal. Miguel, Miguel, Miguel. Eu vou limpar o braço do Miguel. Eu vou... Eu vou botar esse canal no meu canto. Tadinha. 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 Tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado.